MÚSICA 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 E estamos live. Temos exatamente zero pessoas assistindo. Mas será que está gravado aqui. Para a felicidade da galera, estamos aqui com o Meetup. Tem um áudio vazando aqui. O Meetup, o Meetup. Problemas técnicos. Problemas técnicos. Problemas técnicos. Do meu lado. Beleza, então estamos aqui. Bem-vindos a nosso Cloud Native Santa Catarina. Estamos aqui com o Tiago. Se apresente aí, Tiago. Fala, pessoal. Beleza? Eu sou o Finard. Tiago Finard, mais conhecido como Finard. Sou um SRE. Tenho aí mais de 20 anos de bagagem na área de tecnologia. Entre Cisadmin. Depois fui desenvolvedor por alguns anos. Aí mudei para a área de infra. E aí entrei no mundo do famoso Cisadmin. Depois caí um pouquinho para a SRE. E aí venho desempenhando o papel de SRE durante os anos. Atualmente trabalho como Staff Reliability Engineer. Numa instituição financeira. E aí sou. Teve o prazer aqui e a honra de ser um dos organizadores aí do CNCF Santa Catarina. E é isso aí, pessoal. Bem-vindo. Obrigado pela participação. Temos aí o nosso apresentador da noite. Diretamente para o Venal da Terra da Cerveja. Diretamente para o Venal. Então, meu nome é Peter. Eu trabalho como DevOps Engineer aqui na Nuveme. Também recebi aqui o convite do Amin para participar da organização do Cloud Native Santa Catarina. Então foi ampliado. A gente trabalha aqui já há cerca de nove anos com todas essas demandas de DevOps. E, cara, é sensacional estar aqui. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Flux. E compartilhar algumas experiências que a gente tem aqui. E no final, né, Amin? Vai ter o grande sorteio aí. Vai ter o sorteio dos stickers aqui. Eu já mostro os pacotes de stickers que a gente tem, mas já está preparado. Legal. Meu nome é Amin Kinnabem. Eu trabalho na Broadcom. Sou tech lead do Tanzu Kubernetes Grid. E estamos aqui hosteando esse meetup para trazer um pouco de implantação contínua e projetos da CNCF. Lembrando aqui que a gente está sobre a CNCF. Esse meetup é oficial da CNCF. Então, temos que obedecer o código de conduta. Que é basicamente não agrida o seu coleguinha do lado. Vou mostrar aqui as notas que temos antes de começar a apresentação. O Peter vai trazer essa apresentação, esse demo, para a gente. Eu vou mostrar alguns links aqui. Algumas coisas que... Notícias e novidades que a gente está trazendo aí do nosso meetup, do nosso community grupo da CNCF. Primeira notícia, então, foi o nosso blog do Windows Operational Redness Specifications. Saiu o nosso blog aí meu, do Jay e do Tatenda. Basicamente, é um subprojeto oficial do SIG Windows, onde a gente roda alguns testes de conformance diretamente dentro de um nó Windows, de um nó híbrido. A gente finalizou esse projeto, tem uma primeira versão. e a gente resolveu escrever esse blog para anunciar e comunicar a existência e o primeiro lançamento do projeto. Deem uma olhada. Se vocês estão rodando workloads híbridas, esse é um bom jeito de dar uma olhada como funciona. Uma outra novidade que a gente teve foi o Kubernetes 1.30, lançado ontem, por coincidência. Então, tem o logotipo, o logotipo dele aí. Finalmente, chegamos no 30. Tem algumas coisas aqui que rolaram, tem algumas features novas que rolaram. Do SIG Windows aqui, o NodeLogQuery foi virado para a DA finalmente. Onde estava em beta, é possível trazer os logs de dentro do próprio NodeWindows, dos componentes, e trazer isso aí usando o kubi-cuddle. Foi o Arvind que fez esse projeto aí. Tem alguma coisa que vocês querem trazer das features? Tem bastante coisa que foi graduado para a estável aqui. Admission control de CEL. Enfim, saiu aí a nova versão do 1.30. Atualize seus clusters as soon as possible. Se você quiser fazer parte do Release Team, a gente pode trazer aí o Panato, talvez convidar o Panato para falar um pouco sobre esse Shadow do Release Team e tem mais contexto do que eu, mas é possível aí fazer um Shadow e fazer parte do time dele se você tiver interesse em trabalhar no Release. Certo? Legal. Temos trabalhos, então. Tem como colaborar com o projeto Kubernetes, não só com o código, mas com todo o processo aí, desde fazer o signaling de CI, até escrever a documentação, até fazer o gatering desses Release Notes, tem bastante coisa em vários pedaços do projeto, que não são só desenvolver em Google. Então, tem a agenda aqui, a nossa agenda aí para abril e maio. Queres falar um pouco aí, Pedro, sobre essa... sobre o próximo mito? Sim. Quinta-feira que vem, então, dia 25, vai ser a primeira vez do Cloud Native aqui em Blumenau. Então, a gente vai receber toda essa galera, já tem duas palestras confirmadas ali. Vai ser aqui no prédio mesmo do Ibiza. A gente está estimando receber em torno de 40 pessoas. E contou com a organização dessa galera, que apareceu ali embaixo, o Amin, o Finardi, toda essa galera aí que está contribuindo para que a gente consiga realizar esse meetup, a primeira vez em Blumenau, do Cloud Native. Queres trazer os palestrantes aí? Isso. Vai ter o primeiro... A primeira palestra vai ser com o Eric Castoldi, ele trabalha na Red Sparkle, aqui de Blumenau também. Ele trabalha com o DevOps Engineer lá, ele vai falar um pouco sobre o OPA, vai ser a primeira tal que ele é 19, ele vai abrir o evento, a primeira edição aqui em Blumenau. E às 20, mais ou menos, a gente já vai ter daí o Gabriel, que é do Serasa. Ele vai falar um pouco ali sobre o Istio Multicluster. Então, são dois temas bem legais, e a gente vai começar com o pé direito aqui no Blumenau. Sensacional, o link do Simpla está aqui, visitem o link do Community Events, vou jogar aqui então o link do Community Events. E o outro meetup que vai ter, e a gente está um pouco apressado aqui, é 23 do 4, se não está errado, vai ser o meetup do quinto meetup do Cloud Native, está aqui, meu Deus do céu, já está, sei lá qual é a versão do meetup, mas está no quinto aqui, segundo essa página. Vai ser aqui em Floripa, vai ser na Nelwe, o Carlos Vieira aqui, fundador do CrowSec, já está confirmado. Quem está organizando esse meetup é o Hudson e o Rafael, então se você tiver interesse em palestral, quer ir lá no evento, quer conhecer a galera, quer ver de perto, também vai ter uma grade muito boa, vai ser lá na Nelwe em maio. E o último aqui é a Gufercon Brasil, certo? O Gufercon Brasil vai ser 9 e 10 de maio, vou trazer uma apresentação lá sobre mitigação de CVE, e eu acho que para maio por enquanto é isso. Beleza, Rafa, então vamos começar aí com a apresentação do Peter, o Peter vai trazer uma apresentação sobre implantação contínua usando o Flux, e depois disso a gente vai ter um sorteio dos stickers aqui. Beleza. Já está na tela aí. Então tá, hoje eu trouxe aqui o Flux, a gente vai focar hoje aqui no conceito de GitOps, utilizando o Flux e em dois componentes bem importantes do Flux, que é o Image Reflector e também o Automation Controller. A gente vai abordar esses dois temas, são dois controllers que o Flux traz na sua instalação, né? A gente consegue adicionar ele na hora do deploy como um add-ons ali, para que ele também trabalhe junto com a implantação. E para falar um pouquinho sobre GitOps, Flux e tal, eu trouxe aqui uma imagem que a gente consegue trazer um diagrama mostrando como que é a ação do Flux num deploy automático aqui. Então, nessa camada aqui de cima, até coloquei aqui o dev, mas aqui seria onde fica os repositórios das APIs, das aplicações. Então, cada vez que existe um commit ou um pull request, aqui eu trouxe o exemplo do GitHub, mas a gente tem pipelines em diversos Gits, ele vai rodar o GitHub Actions, vai fazer o Docker Build e depois ele vai fazer o Docker Push. Claro que existem outras etapas ali, como testes unitários, enfim, aqui está mais simplificado para trazer mais relacionado ao GitOps. Então, ele vai fazer o Docker Build, depois vai fazer o Docker Push e vai enviar essa imagem lá para um registro. Então, depois que essa imagem está no registro, o Flux começa a trabalhar. Então, ele vai ter o Image Reflector, que está rodando lá dentro. Então, o Flux é feito o deploy dentro do cluster Kubernetes e lá ele tem alguns componentes. Então, um desses é o Image Reflector, que vai fazer o que? Ele vai ficar escaneando um registro e vai buscar a tag dessa imagem. E assim que ele identifica, através de uma expressão regular, que depois a gente vai ver como é que ela é escrita, ele consegue identificar a imagem mais recente, de acordo com essa policy ali, uma expressão regular em Go. E ele comita, tem tipo um bot que ele comita dentro desse outro repositório, que já é um outro repositório onde ficam os manifestos Kubernetes. Então, a gente costuma dizer que nesse repositório aqui de baixo é o estado desejado, né? E aqui, dentro do cluster, é o estado atual. Então, basicamente, o que o Image Reflector faz, nesse primeiro momento, é ele escanear um registro, buscando as tags, de acordo com essa policy que a gente define. E ele depois entra na segunda parte do Flux, que é o Automator Controller, que basicamente vai fazer essa questão de comitar dentro do repositório. Então, você tem lá seu manifesto e está lá uma versão de acordo com a tag. Então, o Flux vai conseguir identificar uma nova versão e, automaticamente, ele vai comitar essa nova versão dentro do teu manifesto. Inclusive, ele funciona com deployments via Helm, né? Porque o Flux, ele tem um Helm Controller. E, a partir disso, é aplicado dentro do cluster Kubernetes. Então, basicamente, é esse o diagrama que representa a funcionalidade desses dois addons que tem dentro do Flux, que é o Image Reflector e o Automation Controller. Então, aqui tem uma imagem da própria documentação deles que mostra mais ou menos como ele funciona. Ele busca as tags das imagens e o Automation Controller trata de fazer, de comitar isso dentro do repositório. Beleza? Voltando aqui para o Flux, a gente, para essa demonstração aqui, eu criei dois repositórios. Então, o primeiro foi o repositório Flux Cloud Native VSC, que é onde fica a instalação do Flux G. Então, quando a gente faz a instalação do Flux via Bootstrap, a gente... Olha a minha ali reagindo. A gente pega e faz a instalação via Bootstrap. Tem a documentação aqui. Deixa eu buscar ela aqui rapidinho. Tem aqui a instalação via Bootstrap. E vai ter um Bootstrap para cada Git. Então, tem GitHub, GitLab, Bitbucket. E a gente consegue fazer a instalação passando alguns parâmetros, como o repositório, um token, para poder acessar ali. E depois disso, ele cria esses arquivos aqui dentro. Então, ele vai fazer o deploy e vai já ter, quando for no teu repositório, ele já vai ter esse Flux System que vai conter os arquivos aqui, como, por exemplo, o SYNC, que é o cara responsável de ir no repositório para buscar essas mudanças, que seria, naquele desenho aqui inicial, esse repositório aqui de baixo. Então, tudo que tu comita de alteração, ah, preciso subir uma nova API, tu coloca lá teus manifestos ou via Realm Controller, e o Flux CD, ele fica vindo nesse repositório, ele tem um intervalo que a gente consegue especificar e ele fica aplicando. Basicamente, o que o Flux CD faz debaixo dos panos, né? A minha aí pode me corrigir se eu estiver errado na forma de explicar, mas é como se ele fizesse um KVC-TL apply ali. Ele fica buscando esses manifestos aqui e aplicando dentro do cluster Kubernetes aqui embaixo. Então, aqui... Só um ponto aqui, Peter. Normalmente, esses controllers funcionam com um esquema chamado reconciliação. É um padrão de sistemas de desenho onde isso vai rodar indepotentemente, na melhor das hipóteses. Então, tu tem esse fluxo contínuo, cadenciado da aplicação desse teu código. Exato. Então, aqui, a gente tem essa parte do Flux que ele comita. A gente vai fazer uma demo depois para demonstrar certinho como que funciona desde a parte de criar uma imagem. Então, para a gente poder fazer essa demo, eu acabei criando aqui um outro repositório. É bem simples, só para demonstrar mesmo todo o processo de gerar uma imagem docker, taguear ela, enviar para um registro e todo o trabalho que o Flux faz de atualizar essa imagem lá dentro do Kubernetes, sem precisar de nenhuma alteração ali. Então, eu criei um dockerfile simplesinho. Na verdade, não tem praticamente nada aqui, só um from e um copy para modificar aqui o index do Nginx. E aqui a gente consegue rodar um actions que vai fazer esse trabalho de gerar imagem. Eu já tenho aqui alguns que eu rodei como teste. e enviar essa imagem lá para o registro e a partir dali o Flux faz essa reconciliação que o Amin comentou agora há pouco. Então, aqui, deixa eu voltar aqui nessa imagem. Aqui em cima seria basicamente a parte de CI, né? Então, aqui tem os pipelines lá das APIs, enfim, que a galera de dev está construindo e essa imagem é buildada e enviada para um registro. e a partir dali o Flux assume fazendo esse deploy lá dentro do Kubernetes. Eu acho que eu já posso demonstrar aqui, Amin, essa parte que a gente pode abrir os logs. Toca a ficha aí, irmão. Beleza. Então, tá, eu vou abrir aqui o visual para a gente pegar aqui. Eu tenho aqui embaixo, então, esse Nginx que eu construí, deixa eu até minimizar aqui para não confundir agora. Ele tem um action super simplesinho que loga e envia isso aqui lá para o... No caso que a gente está usando o ECR, mas pode ser qualquer registro. Dockerfile bem simplesinho. Vou até alterar alguma coisa aqui no index só para ter uma alteração aqui. E vou comitar esse cara para que o GitHub Actions inicie lá do outro lado. Só pegar aqui. E aí Deixa eu salvar, né? Se não, não vai. Beleza. Acabei de comitar aqui na nossa API de demo. Agora eu vou voltar lá para o nosso GitHub onde a gente tem aqui o Actions. Já chegou aqui o Pipeline. Ele vai começar a rodar o Actions. Então, ele vai fazer um Docker Build. Vou até abrir aqui ele. Ele vai começar, já está buildando aqui e vai enviar essa imagem lá para o ECR que é o nosso registro hoje aqui da demo. E a partir disso, o Flux CD vai identificar essa alteração. Deixa eu pegar ela aqui. Já buildou, deu tudo certinho. Agora eu vou rapidinho aqui para a gente pegar ele. Ver se chegou lá no registro. Então, o registro é direto no ECR. Então, o GitHub Pipeline, o Actions está conectado com a chave do ECR. Exatamente. Previamente, eu já cadastrei nas Secrets lá do GitHub. Então, a gente já conseguiu ver que chegou a uma nova imagem, que é a 12. Depois eu rodo de novo. Eu esqueci de mostrar aqui que ela estava na versão 11, mas a última versão que chegou é a versão 12. E daí eu consigo verificar aqui. Eu consigo pegar até o log aqui do Flux, do controller, do source controller, que ele vai lá buscar. Ele achou aqui o commit. Deixa eu ver se consigo ampliar melhor aqui. Ele foi no repositório e conseguiu identificar que teve... Deixa eu puxar um pouquinho mais. Que teve uma nova imagem. Acho que já aparece aqui. É que eu não consigo mostrar muito bem o log, mas aqui já tem um log, um info, né? Que ele conseguiu reconciliar porque teve uma nova imagem aqui do Nginx que ele identificou lá. Então, ele conseguiu vir no repositório, né? Deixa eu abrir aqui na outra tela. Esse repositório aqui, eu vou vir em commits aqui. E eu consigo demonstrar o bot, ó. Ele estava na versão 11, que rodou uma hora atrás. Foi o último teste que eu fiz e a menos de um minuto. Então, rodou o build lá e em menos de um minuto ele já identificou. E ele já comitou a nova versão. Eu já vou explicar a questão da tag que eu configurei lá. Mas ele está olhando aquela expressão em Go, ou o rejex, ele está olhando basicamente esse último número aqui. Que é o incremental ali do build, né? Então, quando a gente vê em actions aqui, cada vez que ele roda o pipeline, ele tem um número aqui. Então, eu estou usando essa variável aqui do próprio GitHub que eu consigo pegar ela. Então, cada vez que rodar um actions aqui, eu pego esse último número que ele acrescente, né? Ó, 10, 11, 12. E coloco ele na tag da imagem. E com isso, eu consigo configurar o flux para que ele identifique através desse número, que é uma nova versão da imagem. Existem várias formas de fazer, como o sender, enfim. Mas aqui para a demo, a gente configurou dessa forma, né? Para buscar ela. Então, agora eu vou vir aqui no nosso repositório do flux só para mostrar aqui novamente que ele comitou a versão 12. Vou abrir aqui para mostrar o que ele alterou. Então, basicamente, aqui onde fica a definição da imagem que esse deployment está utilizando, ele estava na versão 11, ele passou para a versão 12. Então, ele alterou essa tag aqui, né? Do IML aqui. Eu vou abrir aqui ele maior para a gente poder visualizar o que ele fez aqui dentro e a lógica do repositório. Então, com o flux, a gente consegue ter vários clusters aqui dentro separado por esse path. Como a gente só tem um aqui, tem esse Kubernetes sandbox. E aqui em deployment foi onde o flux, através do bot dele, ele fez a alteração da imagem. Então, entregando uma nova versão que foi gerada a partir do commit lá no GitHub. Aqui dentro de Nginx é onde está a definição da imagem. Então, ele veio aqui e comitou. E o interessante é que até quando eu comecei a trabalhar com o flux, eu disse, cara, mas isso é um comentário e não é. Enfim, talvez o Amin possa até me explicar um pouquinho melhor isso. Mas é essa definição que tem aqui depois, esse comentário, que ele referencia o image policy, que eu já vou mostrar para vocês aqui. Então, aqui o nome do image policy é Nginx menos CloudNatives SC. Então, a gente meio que referencia aquela image policy, que a gente diz, olha lá a tag da imagem, se tiver prod, vai ter no meio o hash do commit e o número incremental ali. Então, olha para essa política aqui. E ele pega... Só um ponto. Eu não sei exatamente de porquê que tem esse comentário feio no meio. Eu não sei. Eu não sei. Mas, normalmente, o pessoal usa bastante annotation para esse tipo de metadado que vai dentro do container. Mas, talvez, o cara poderia ter mais de um container. Até aí, não sei. Não tem o background do porquê que ele comentou direto. Beleza. Mas, aqui, então, é onde ele faz a alteração, o commit. Então, aqui é onde a gente referencia o image policy. Daí, agora, eu vou mostrar aqui o que é esse image policy e o repository também. Então, aqui dentro dessa árvore do diretório do Flux, a gente vai ter o Flux Image Automation e aqui a gente vai ter o IML que define como que ele vai buscar isso, qual que é o repositório que ele busca esses arquivos quando o Flux, ele implementa isso. Então, aqui tem o intervalo, também tem o path, porque como a gente trabalha, pode ter vários clusters aqui dentro, a gente consegue separando por esse path. Aqui, clusters barra Kubernetes 1, Kubernetes 2, e assim a gente consegue definir. E a questão do image policy, geralmente, assim, não tem uma regra dentro da própria documentação do Flux. Ele fala que tem várias formas de organizar um repositório. Dá para trabalhar até com mais de um repositório. Para a demo aqui, eu deixei dentro do diretório aqui de deployments, que é onde fica o deployment aqui dessa demo do Nginx. Então, aqui vai ter o IML do namespace, enfim, mas vai ter esses dois carinhas que é que faz a mágica de ir lá no repositório, escanear através de uma tag, da expressão regular, e também define qual que é o repositório que ele vai... Repositório do registro, no ECR, no caso, que ele vai buscar. Então, o primeiro que a gente acaba configurando é o repositório, ou seja, onde que ele vai buscar isso, qual que é o registro e qual que é o nome, a gente pode ter vários repositórios lá dentro. Então, basicamente, aqui é um kind image repositório do próprio Flux. Deixa eu tentar ampliar um pouquinho mais aqui. E aqui a gente passa qual que é o repositório que ele vai buscar. Então, aqui, basicamente, a gente altera, né, de acordo com o repositório que tu quer que ele busque. Então, aqui, basicamente, a gente faz isso. No intervalo aqui de um minuto, ele vai lá no repositório para buscar isso. E a gente define no outro arquivo, que é o image policy do Flux. A gente define o tão temido rejex, né, mas eu acho que o nosso dev Go está aí, ou a mim. Mas aqui, basicamente, o Flux utiliza essa expressão em Go. E como eu comentei antes, essa é uma forma de buscar. Na documentação, existem outras formas, como o 100, 1.0, dá para fazer de algumas formas. Eu busquei essa aqui, que é a forma numérica e na ordem ascendente, né, crescente aqui, para filtrar. Então, dentro desse repositório, eu posso ter várias imagens com tags diferentes. Ou eu posso ter uma organização maior de ter um repositório para cada ambiente, um repositório para staging, para prod, para homolog, enfim. Mas a gente poderia ter todas essas imagens, desses três ambientes dentro de um repositório e o Flux consegue buscar exatamente aquela imagem graças ao rejex. Então, isso aqui é o rejex que vai ler a tag da imagem. Então, nesse caso aqui, a imagem começa com prod, né, daí tem o hash do commit. E daí vai aqui, ele busca aquele número crescente. E a gente referencia esse cara lá no deployment, que eu mostrei antes aqui. Só um minuto. Pode voltar lá. Então, ele vai extrair, só para entender, ele vai extrair esse padrão, esse grupo do rejex ali do TS, que é o timestamp. E aí, ele vai encontrar esse valor de forma ascendente. A política de filtro dele, de ordenação, no final, vai ser baseada no timestamp somente. Exato. Exato. Exato aqui... Não tem diferença, mas poderia dar algum problema se tentasse trazer a tag inteira, porque esse hash do meio ali iria variar, né? Então... Exato. Perfeito. Aqui, por exemplo, deixa eu trazer para cá. Esse aqui, eu estou só listando as imagens que tem dentro desse repositório. Então, aqui é a image tag, né? Então, ele começa com prod, certo? E daí vem essa hash do commit. Tem como... Já vi ali que tem como pegar um hash um pouco menor, mas exige algumas linhas para ele encurtar. Em alguns gits, tu consegue. Ele já tem essa variável, que é o short ali, mas aqui eu não encontrei, mas tem como pegar a menorzinha. Mas, basicamente, o que aquele rejex faz é... Ele filtra por esse prod, aqui é variável, né? Como dá para perceber aqui nas outras imagens. E ele pega esse valor aqui do final para entender que essa é uma nova versão. Mas, como eu comentei, dá para fazer de diversas formas, só manjando ali do rejex do Go, né? E tem exemplos na própria documentação do Flux, a gente consegue visualizar isso. Nossa. Beleza. Aqui é só para mostrar que ele estava aqui, acho que eu deixei aberto a imagem 11 antes, para trazer a imagem 12. Então, aqui eu tinha dado um CubCTL Get Deployments lá no namespace prod, onde está essa demo. Então, ele estava rodando. Está um pouco difícil de ver, mas aqui começa a tag da imagem, né? E daí aqui ele traz o número 11, que era a última imagem que a gente tinha aqui. E depois que a gente rodou ali, comitou lá no repositório, que rodou o action, jogou a imagem para o registro, e daí o Flux foi lá, fez o filtro através do rejex, identificou e o controller foi lá e comitou no repositório e daí automaticamente, né? E identificou que teve uma alteração lá no estado desejado e aplicou dentro do cluster Kubernetes. Então, aqui, automaticamente, ele já fez o deploy da, digamos, da imagem 12, né? Que foi a nova versão que está rodando lá. Beleza? Então, são esses dois arquivos aqui que basicamente fazem toda essa magia de fazer o deploy ali de forma automática aqui. E só para mostrar também, aproveitando que a gente está aqui no terminal, deixa eu pegar aqui, se consigo mostrar o log, o mouse está bem sensível. Aqui. Aqui é a última alteração, então, se eu fizer alguma outra alteração lá dentro, não só a questão de imagens, né? Ele não trata, a gente hoje focou na questão do image reflector e do automation, mas o Flux CD, ele vê toda aquela árvore ali, né? De diretórios e arquivos e email e se tiver alguma alteração ali dentro, ele acaba aplicando. Então, aqui, por exemplo, aqui embaixo ele mostra que está rodando com dois pods, né? Esse deployment. Então, só para demonstrar aqui, não é só a parte de imagem que o Flux faz, que é o conceito principal dele ali, de GitOps, é toda essa questão do estado desejado, que está no cluster. Vou fazer mais um teste aqui e vou fazer, vou comitar agora aqui dentro desse repositório, né? Que é o próprio Flux, só vou ter que atualizar ele aqui. Então, GitPool. Por que eu vou ter que atualizar? Porque o bot do Flux, ele comitou uma nova versão ali. Então, no GitPool, só para ele trazer essa alteração, que foi a imagem 12, né? Ele comitou lá, então eu tenho que atualizar aqui. Mas eu vou lá dentro do deployment. Deixa eu tentar aumentar um pouquinho mais aqui. E vou botar para que ele rode com mais uma réplica, por exemplo. Então, eu venho aqui dentro do Nginx Cloud Native e vou alterar aqui para, por exemplo, três réplicas. e vou comitar aqui. Deixa eu pegar aqui. Não preciso digitar tudo. Já tem aqui. E aí 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 No caso aqui, tu está fazendo um bundle de um Nginx. Mas poderia ser qualquer Qualquer manifesto Qualquer manifesto que eu teria ali. Exato. Qualquer manifesto Kubernetes a gente consegue controlar ele por aqui. Então, o legal é isso. Não tem mais aquele problema de alguém foi lá manualmente de um CubCTL para alterar a quantidade de réplicas, por exemplo. Claro que a gente sabe que tem o HPA tem o Carpter por aí para escalar automático mas usar esse exemplo Trabalha eu e o Amin o Amin está de manhã ali e ele determina que, pô esse serviço aqui é indispensável eu quero que ele rode com quatro réplicas daí o Amin vai lá e dá um CubCTL altera o arquivo dá um CubCTL a rastreabilidade então o legal do GitOps é isso é a gente ter tudo versionado tudo ali com uma fonte de verdade que seria o repositório Git e a gente sabe quem alterou porque alterou e com isso a gente tem um ganho de segurança e rastreabilidade enorme então isso é bem bacana porque a gente consegue manter vários clusters através de uma forma declarativa então isso é bem legal E como fica a questão do Alvo Autoscaler nesse exemplo onde existem parâmetros da especificação onde ele muda e você não tem muito controle Certo Nesse exemplo aqui eu não coloquei mas a gente consegue trabalhar com HPA por exemplo aqui em cima vai ter a especificação de um HPA por exemplo a gente define o mínimo e o máximo de réplicas então o HPA ele consegue identificar ali a gente coloca algumas métricas de threshold de CPU e memória ou em alguns casos um pouco mais avançado a gente consegue trabalhar com o KEDA que também é um projeto lá do Landscape onde a gente consegue fazer o ambiente escalar nesse caso a gente não utilizaria aqui essa questão de réplicas porque daí quem vai gerenciar a quantidade de réplicas mínimo e máximo é o HPA horizontal podscaler mas as métricas digamos básicas seria CPU e memória mas a gente pode utilizar algo como o KEDA que é muito legal que a gente consegue fazer o ambiente escalar aumentar o número de réplicas de acordo com algum evento então ele consegue ler a gente tem algum cliente alguns projetos que a gente participou aqui que lê filas até mensageria porque o KEDA ele consegue se conectar buscar essas informações em diversos lugares assim o Elasticsearch enfim ele busca de vários lugares ele consegue usar isso também para poder escalar teve um projeto há pouco tempo que eu participei do Airflow da Apache Airflow onde no próprio Helm do Airflow lá da comunidade já vem lá para te habilitar o KEDA então lá tu coloca alguns velos ali habilitando o KEDA e o Airflow ele já assume que quem vai gerenciar a forma que ele vai escalar esse ambiente é através dos eventos do KEDA e daí ele consegue escalar os workers e tal dessa forma mas basicamente aqui por exemplo esse ambiente aqui ele está sem HPA só pegaria o bloco ali do HPA o KIND do HPA e colocaria aqui em cima definiria um mínimo e máximo e automaticamente ele já iria proceder com esse deploy lá dentro do cluster Kubernetes Muito bom se vocês tiverem dúvidas aí quiserem perguntar alguma coisa para o Peter que manja muito de flux é só mandar aqui nos comentários e interagir Beleza então aqui só para demonstrar eu alterei a quantidade de réplicas antes estava duas réplicas e eu passei para três e automaticamente não precisei dar um cabistetele apply nada só comitei no repositório e ele já identificou isso e comitou vou mostrar aqui o commit que eu acabei de fazer então vem aqui em commits então eu meio que estou trabalhando junto com o próprio bot do flux o bot que atualiza a versão das imagens lá né então tem os commits aqui e eu consigo ver o commit que eu fiz então é muito rápido o flux consegue identificar quando tu tu realiza um commit não precisa esperar aquele intervalo ele consegue identificar isso e automaticamente já aplica lá dentro do cluster Kubernetes então fica uma forma bem fácil de gerenciar o cluster declarativo e tudo aqui por dentro então basicamente é isso a demo aqui quem tiver alguma dúvida pode mandar aí que a gente vai respondendo mas ele trabalha aqui o flux ele é muito similar ao Argo CD que o pessoal conhece bastante também mas eu comecei a trabalhar com ele porque lá no passado eu precisava justamente do image reflector e do automation controller que eu precisava de algo já pronto porque ele pudesse escanear um registro e buscar uma nova versão e automaticamente fazer o deploy sem que ninguém colocasse a mão para isso então na época que eu comecei a trabalhar com o flux já tinha o Argo ali era bem comentado mas o flux foi o que melhor atendeu nesse quesito que a gente precisava atender aqui então de lá para cá acho que já fazem uns dois três anos talvez mais não lembro agora que a gente trabalha com o flux então é bem legal ele é super flexível uma coisa legal que eu não mostrei ainda mas eu comitei lá troquei número de réplicas o flux também o bot dele alterou lá comitou dentro desse repositório aqui para adicionar a nova tag e o legal que a gente consegue mandar essas notificações para o Slack para o Discord então eu deixei aqui pronto já o logo abriu está aparecendo aí a minha daqui deu uma travadinha aqui aqui então tem um canal Flux Events que eu criei aqui para demo então qualquer alteração que é feito lá ele faz esse envio desse evento aqui para o Slack dá para mandar para o Discord tem algumas providers que o Flux aceita então até coisas às vezes que tu acaba esquecendo de fazer e daí tu não sabe não precisa estar correndo atrás de log a gente consegue centralizar tudo aqui então por exemplo de tarde eu declarei errado o Nginx demo então ele já traz aqui o que está errado tu consegue ter essa rastreabilidade teve um momento também que eu coloquei eu acho que o namespace errado e ele já aqui eu subi o deployment aqui só que eu não tinha criado o namespace ainda não tinha botado o arquivo lá do namespace e ele vem aqui e te notifica cara eu não consegui subir aqui porque eu não encontrei o namespace para subir esse cara que tu quer então aqui é fácil de bater o olho e já saber o que tu precisa corrigir e vindo um pouco mais aqui para baixo das últimas alterações que eu fiz e até o que foi trocado vou tentar subir um pouquinho aqui aqui por exemplo foi às 6 da tarde quando ele subiu a versão 11 então é legal que a gente consegue saber pô mas que hora é que entrou essa versão aqui que está dando bug enfim a gente consegue saber exatamente quando que o flux foi lá e comitou no repositório e depois já entrou dentro do cluster kubernetes e depois aqui ele traz aqui também de qual fonte que está vindo esse evento então aqui ele escaneou 6 tags opa eu sei que lá dentro do meu registro eu tenho 6 tags diferentes e aqui deixa eu ver onde é que está a hora aqui 7.48 aqui durante a live que ele identificou a nova versão a 12 aqui e ele automaticamente já comitou isso e já entrou dentro do cluster já está rodando a versão 12 da imagem e essas alterações que eu fui fazendo por exemplo o replicas 3 aqui ele traz o commit lá que eu fiz então tem uma rastreadibilidade muito bacana aqui essa integração do flux com o slack também eu acho que é isso a mim se tiver alguma dúvida aí podem podem mandar hoje a princípio era isso falar especificamente do image reflector e do automation controller muito bom velho muito bom nosso camarada aqui Tiago também esperta aí tem uma pergunta aqui no emidio net se alterar um recurso na mão ali no controller do kubernetes no flux vai reconciliar para o estado configurado vai isso é muito bom porque numa equipe às vezes alguém vai lá na mão e tenta alterar algo enfim ele vai voltar isso ajuda bastante evitar problemas ali e tem uma função bem legal também eu não vou lembrar agora de cabeça o nome da tag mas tem existe uma notation ali dentro do flux que ele evita que seja deletado algo acidentalmente então pode ser que tu delete algo na mão ou algo assim ele vai evitar de conciliar algum delete algum delete ali então ele é bem seguro nessa parte mas é exatamente isso se tu foi lá na mão e alterou a quantidade de réplicas para um a hora que o flux naquele intervalo que ele vai no repositório para reconciliar ele volta para o estado desejado então é basicamente o que tem aqui nessa imagem ele sempre vai aqui no repositório buscar o estado desejado para aplicar aqui então se aqui tiver algo diferente ele vai pegar e vai voltar a configuração que é o desejado para dentro do cluster boa pô eu vou eu vou fazer uma pergunta agora aí eu queria eu queria saber ali Peter como é que digamos que durante um processo de implantação ali que está fazendo um rollout alguma coisa teve algum erro seja por exemplo algum problema no manifesto ou seja porque na pipeline não tem um processo de validação automático mas digamos que até mesmo um exemplo bem comum às vezes digamos que o teu registro está fora e aí o teu o teu manifesto não está lá com aquela com o if not present aí ele vai tentar fazer o pulling da imagem de novo e aí ele não consegue não consegue baixar como é que funciona esse tratamento de erro digamos assim no processo de sincronização ali entre o que está no repo ou a imagem nova digamos assim com o que está rodando ali então nesse caso se eu não tiver entendido por favor me corrija ali mas nesse caso os props ali eles vão manter a imagem que está rodando porque ele vai entender que essa nova imagem não conseguiu entrar entendeu mas vai haver esse commit dentro do repositório apenas se ele conseguir escanear se essa imagem é verdadeira ou seja ele teve acesso a essa imagem lá ele vai conseguir colocar ali e daí quando ele está rodando tipo a versão 11 lá e ele tentou subir a versão 12 mas deu alguma falha não conseguiu a versão 11 vai continuar rodando ali daí tu tem digamos essa garantia através dos probes ali que ele vai manter essa versão estável rodando e também tem a questão de fazer um rollback né o rollback é tipo não tem muito mistério vou mostrar aqui como que dá para fazer um rollback é um processo um pouco manual mas ele funciona bem que é basicamente vir aqui no deployment e eu jogo para baixo por exemplo esse comentário que é o cara que referencia lá então uma vez que eu tirei esse cara aqui posso só dar um enter e botar ele para a linha de baixo né o image policy aqui que fica definido no deployment o flux não vai mais atualizar essa imagem então ah eu quero mexer aqui mas eu quero desabilitar que ele atualize a imagem desse engine X aqui porque eu vou gerar várias versões mas eu preciso que vá para o SR alguma coisa nesse sentido assim então eu pegando esse hash aqui jogando para baixo o flux já não vai mais atualizar esse cara aqui essa imagem ele vai continuar atualizando se por acaso eu comitar algo aqui direto mudar a quantidade de réplicas mudar aqui algo relacionado aos probes ou os resources limites e tal porta enfim que seja mas ele não vai mais atualizar a imagem daí se eu quiser fazer um rollback por exemplo para a imagem 11 né já que ele falhou lá no teste unitário falhou identificar nos probes e a imagem está com problema eu jogo esse comentário para baixo e eu vou ter que alterar aqui na mão pegando lá a tag da imagem anterior e colando aqui comitando daí ele passa a usar por exemplo a imagem anterior a imagem saudável que tinha antes perfeito legal fechou raça então é isso aí se tiver mais alguma dúvida algum questionamento muito obrigado Peter é só entrar em contato aí nas redes sociais que do community group que o Peter vai resolver qualquer problema de flux para vocês que é isso estamos aprendendo aí todo dia é um desafio porque cara todo dia é uma uma coisa nova agora o flux ele tem um controller para para o Terraform então estou louco para testar isso também mas é isso cara obrigado aí pela oportunidade Finardi e o Amin vamos nessa a gente vai tentar também alimentando lá o nosso canal do YouTube então para a galera ficar ligada que a gente vai começar a postar alguns vídeos lá bacanas dessas tecnologias calma que teremos a conclusão calma que teremos a conclusão estou entendendo ah legal antes de finalizar a gente está em 45 minutos então vou jogar o sorteio agora dos stickers e a gente finaliza cada um dando seus comentários finais pessoal parte aqui que estava todo mundo esperando ficou até o final da live para ver isso aqui temos a lista das pessoas aqui dentro então todo mundo que comentou que interagiu nos postos a gente fez a lista tem um script aqui extremamente complexo aonde vai fazer um random choice aí de todo mundo que está na lista e vai printar para a gente então eu vou rodar esse cara quem sair aqui dar um slip para fazer um né quem sair aqui eu vou entrar em contato a gente vai entrar em contato aí tem o instagram também quem interagiu no instagram quem interagiu no linkedin vai entrar em contato e vai pegar os endereços para quem está muito curioso para saber esses são os stickers bastante stickers aqui depois é o cato que caiu no chão mas tem bastante coisa dentro do pack vou mandar pelo correio a gente vai pegar o endereço aí da galera e vai estar mandando isso por carta registrada porque esse deck é muito caro boa raça considerações finais vai daí Tiago beleza então pessoal essa aí é a nossa primeira edição ali né a gente vai tentar fazer aí no mínimo uma edição por mês trazendo pessoas aí poder compartilhar conhecimento das mais variadas ferramentas de todo o escopo da CNCF e assim pessoal é a nossa primeira vez aqui então desculpa aí algum problema que possa ter acontecido durante a transmissão mas a gente vai amadurecendo e aprendendo com a colaboração de todo mundo agradecer aí quem participou da live e nos sigam aí nas redes fiquem atentos para participar das próximas edições sejam as online principalmente quem é da região de Santa Catarina e puder comparecer nos eventos presenciais aí vai ser uma satisfação poder conhecer vocês pessoalmente e trocar ideia é isso aí pessoal vai lá legal então primeiramente agradecer ao Amin ao Finard que está aí acompanhando nessa live e agradecer todo mundo que entrou participou que trocou ideia é bem importante isso reforçando o convite do Finard para acompanhar as redes sociais então vai ter um conteúdo bacana lá para para essa galera e pô só agradecer aí e é isso tamo junto valeu então é isso um abraço e até a próxima valeu falou